Vamos lá, sou o professor Júlio César Sanzes, coordenador de 27 pós-graduações, coordenador do mestrado da Escola Superuniversitária. Quero muito convidar você, faço a coordenação pedagógica de todas as pós-graduações da faculdade, sou o pró-reitor da faculdade e também sou coordenador acadêmico de alguns cursos de pós-graduação, entre eles a pós-graduação de imóveis, a pós-direito imobiliário, prática de direito imobiliário, a pós-direito civil e processo civil, a pós-direito médico, também faço a coordenação da pós-emuso-capião. Então você que quer estudar online, pós-graduação online ou cursos práticos focados na prática para advocacia, para aprender a advogar, se você quer estudar comigo, o professor Júlio que vos fala, eu convido a você, entra no site www.portalesu.com.br, digita no Google portal ESU, ESU, Escola Superior Universitária, digita no Google que você vai conseguir ter acesso ao link com facilidade, tá bom? O professor tem mais de 60 obras escritas, acompanha o nosso trabalho, acompanha o nosso estudo, acompanha o professor Júlio nas redes sociais e vem estudar comigo, seja um curso, seja uma pós, será um grande prazer, tá bom? Um abraço e até a próxima.